Bom dia, bom dia pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos começar mais um vídeo aqui. Eu estou indo entregar essa máquina que ficou aqui no meu caminhão, para a gente poder começar uma nova jornada de viagem. Os fretes deram uma caída muito boa, juntamente com o combustível. O combustível caiu, o frete caiu, agora o combustível voltou a levantar um pouquinho e o frete ainda não voltou. Mas a gente consegue aí juntar uma carga, duas cargas, pegar essas cargas mais especiais assim e conseguir trabalhar com um pouquinho melhor os pagamentos, tá? Não tenho carga ainda para amanhã ou para hoje de tarde, depois que eu descarregar essa aqui. Estamos à procura, mas primeiro, antes que eu procurar a carga para mim, eu procuro carga para os caminhões que trabalham comigo, eu procuro as coisas para o meu funcionário e assim vamos indo, tá? Então é isso aí, já estamos aqui no estado da Flórida, sentido sul, sentido Miami, para entregar essa carguinha. Ali pessoal, não vai ser eu que vou dirigir, porque é um lugar de uma locadora. Com certeza eles que vão dirigir a máquina para tirar ela fora de lá. Se for eu, dirijo também, sem problema algum, sem risco nenhum, vocês sabem que a gente manja das paradas. Fazia muito tempo que eu não pilotava lá a maquinona lá, fazia muito tempo que eu não pilotava uma máquina dessa. Fazia muito tempo pessoal, mas muito, então vocês sabem como é que é. Mas depois da primeira, agora já estamos com as manhas aí. As máquinas que eu, o trator de esteira que eu trabalhava antigamente, que eu já tombei ar, tombei curva de nível, com arpeazão novo, não era assim não. Não tinha essa tecnologia toda. Mas a gente que tem noção vai se adaptando aí, rapidinho a gente pega as manhas. Bora terminar de tirar essa outra máquina aqui pessoal. Vamos ter que tirar, eu mesmo vou ter que tirar essa máquina aqui também. Infelizmente, vamos tirar. Deixa eu guardar isso aqui, vou ajeitar, vou ajeitar tudo aqui e volto a falar com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descemos a maquininha com perfeição. Aquela outra fazia dia que nós não descarregávamos, não trabalhávamos com uma máquina dessa. A gente não sabia como fazer. Vou arrumar as coisas aqui para eu sair vazado daqui, beleza? Estamos voltando para casa já, vaziozinho. Nós já conseguimos uma carga. Que dia que ela vai pegar essa carga mesmo? Acho que minha esposa pegou uma carga militar. Acho que é um carro só do exército. Eu não sei bem certo o que é não. Ela pega só no caso e a gente confia, né? Tem que confiar no trabalho. Está despachando de nós. Amanhã eu tenho algumas coisinhas para fazer. Estou com um vazamentinho do óleo da embreagem aqui. Está vazando o óleo no reservatório da embreagem. Quero ver se eu arrumo. E se eu arrumo, dou um jeito aí nesse vazamento. Para não ter que ficar colocando óleo para a estrada fora. E aí a gente carrega, acho que hoje é segunda. É, hoje é segunda. A gente vai carregar na quarta de manhã. Na quarta-feira de manhã. Lá para o estado da Califórnia. E vamos acelerar. Eu e meu parceiro berinjela, né moça? E vamos que vamos. Terminei de guardar a outra bandeira que faltava aqui, pessoal. Olha aí, ó. Jay Arthur. Está aí o bichão. Estou aqui nessa outra garagem minha hoje. Olha aí, ó. Eu tenho duas garagem, vocês sabem. Olha que bonitinho o carrinho do ônibus lá, ó. Olha, eu estou aqui nessa hoje. Estou vendo? Olha. Ajeitando as coisas para ir para casa. Para amanhã a gente voltar. Deixa eu terminar de pegar minhas coisas aqui. Bora buscar o caminhão para carregar. E aí, manhã, zona bonita. Está amanhã a Seninha. Estamos lá pegar o caminhão para nós ir fazer o carregamento e sumir para o estradão de novo. Vamos ver o tamanho que é a carga para a gente ver se a gente consegue achar um complemento, moçada. Estamos indo lá para o estado da Califórnia. Carregar aqui na Flórida e partir Califórnia. Acabei de sair de casa. É bom demais ficar em casa um dia ou outro aí. O lugar bom é a casa da gente. Você está doido? Chegamos aqui no berinjalão. Abrei a porta do buroto. Vamos dar partido no vazador de óleo aqui. O bicho, velho, gosta de vazar um olhinho de vez em quando. Ar mesmo que é bom não parar um dentro do tanque. Beirar o logbook para nós poderes vazar, moçada. Espera esses barulhinhos sempre. Olha a geladeira. Ficou ligada a geladeira. Chegou na partida o berinjalão. Deixa eu preparar minhas coisas para sair acelerado aqui. Os pneus do berinjal estão firmes ainda. Aquele pneu ele está quase indo para a cucuia, rapaz. Ver se ele aguenta mais essa viagem que antes eu trocar. Vamos guardar a caminatona aqui na vaga. Olha as luzes alhadas. Vou precisar trocar uma faixinha daquela lá. Na verdade eu vou trocar a faixinha traseira inteira aqui para ficar mais bonito. Vamos estacionar ali. Vamos que vamos pegar mais uma carguinha militar, pessoal. Vocês já sabem o processo. Quando nós podemos filmar, nós podemos filmar. Olha o riozinho aí. A maré está baixa. A maré está baixa. Berinjalão velho. Berinjalão, você precisa tomar um banho. Você vai lá ver na estrada aí. Tomar banho, pulir as rodas. Você precisa dar um trato nele. Estamos chegando aqui na Guarda Nacional, pessoal. Aí, ó. Para pegar a carga. Vou baixar o telefone que eu tenho que passar a entrada ali. Aí, ó. Os equipamentos. Vamos ver qual que nós vamos carregar. Uns bichos desse aí, ó. Vamos ver certinho aqui. Carregando o bichão aí, moçada. A máquina. Esperando aqui. Já está quase chegando a minha vez. Para nós carregar. Eu acho que a minha máquina não vai ser desse tamanho. Acho que o meu caminhão não vai ser desse tamanho, não. Acho que vai ser só o cavalinho. Não tem o tanque. Carregaram mais um aqui, ó. Mas o meu não é desse, não. O meu é diferente. Vou estacionar ali na vaga. Porque a vaga é minha ali. Vou estacionar ali para ver o que é para nós, hein, moçada. Ah, berinjela, velho. Bem de guerra. Bora sair daqui de dentro. Estou suado. Rapaz, eu dei sorte, hein. Eles me deram um caminhãozinho pequeno, rapaz. Por carregando os caras. E eu caí naquele caminhãozinho ali, rapaz. Dei sorte, hein. Vou ver se eu acho mais alguma coisa aí para colocar na carga, tá? Ui, que calor. Se nós acharmos os complementinhos, mas vai ficar filé, moçada. Vai ficar show de bola. Aí, moçada. Estamos saindo aqui de dentro, ó. Tá? E vamos que vamos, ó. Lugarzinho da hora aqui, ó. As aviões aí, a da antiga, do Neiva, lá, ó. Lá, temos aqui também, ó. O aviãozão antigo do Exército. Tá vendo? Bem legal. Bem legal. Vamos embora. Aí, o caminhãozão, pessoal. Caminhãozão do Exército aí, ó. Os caminhões, falou que vai para um ferro velho que eles têm lá na Califórnia, lá, que vai ficar lá. Esse caminhão só meti quatro correntes, não precisou mais. Na verdade, foi uma corrente só de fora a fora, mas os dois binders aqui, ó. Tá? Puxando um pouquinho para cá. Deixei um espaço aqui, porque se eu achar alguma coisa ali, eu vou por lá atrás. E se achar alguma coisa, a gente põe na frente. Fechei os retrovisores para não ficar ilegal. Ah, o que mais? Pessoal, eu vou trocar esses dois pneus aqui. Você vai falar, ó, louco, esse pneu tá bom. Realmente, eu vou guardar esse pneu aqui, ó. Mas o de dentro, pessoal, ele já tá partindo de fora a fora. Tem lugar que ele tá maior, tá vendo? Partindo. E esse pneu já era do meu CarHawler. Um pneu antigo que eu tinha lá em casa, lá, ó. Já tá começando a descolar, tá? Então, eu vou tirar esses pneus. E esse aqui eu vou guardar em casa, como um estepe, né? Ele tem uns marcados, que já era do antigo dono, tá vendo? Mas eu vou guardar e aqui lá eu vou jogar fora. E vou ver se eu põe dois pneus importados. Igual aqueles que eu tenho ali do lado, lá. Igual esses aqui, ó, que eu coloquei novo. Esse prim. Aqui, ó. Parece um pneuzão muito bom. Até o exato momento, ele não tá falando nada. Ele não tá reclamando de nada. Aí o bichão aí, ó. Vou ligar pro cara vir trocar os pneus. E isso aí. Aí eu tenho que ir ali na Pirebil, ali, correr atrás de comprar... Algumas coisas pro outro caminhão meu. Caminhão de carro. Ai, o que tem aqui dentro? Não tem nada. Tá vazio. Pensou se tivesse alguma bomba? Não tem nada. Esse caminhãozinho vai pro ferro velho, pessoal. Esse e aqueles outros que vocês viram ali. Eu fiquei feliz de ter pegado um caminhãozinho. Estou olhando aqui, tá firme. Fiquei feliz de ter pegado um caminhãozinho desse levinho. O caminhão tá vazio, praticamente. Tá leve. Vocês estão vendo aí, ó. Freg line não aí. O bichão. E se eu achar mais coisas, eu vou. Tem coisas, pessoal. Só que o problema é o seguinte. Hoje é quarta-feira. Eu tenho que entregar essa carga na terça da semana que vem. Tá? Eu tô com tempo suficiente. Só que segunda é feriado. Então, o que que acontece? Qualquer coisa que eu pegar aqui, tem que ser entregue na segunda. Que eu não posso entregar depois. Isso aqui é o último. Eu não posso entrar na base militar com carga em cima. A não ser o caminhão. Então, a maioria das fábricas estão fechadas segunda. Aí vai me prejudicar muito, entendeu? E aí, pessoal. Então, eu vou lá buscar o filtro. Vou lá buscar umas coisas que eu tenho que buscar. Vou ver se eu acho alguma coisa pra pegar. Alguma carga pra pegar. Porque, como eu falei pra vocês, infelizmente, porque segunda é feriado. Vai complicar um pouquinho pra mim achar alguma coisa pra ser entregue na segunda. Mas, se achar, achou. Se não achar, a principal carga é essa aqui. A gente já tá feliz com essa carga. O resto que vem é lucro, né? Lucro é lucro, moçada. Lucro é lucro. Se tiver oportunidade, a gente vai pegar sim. Ó a beirinha, já. O Mr. Charlie tá ali trocando os pneuzinhos pra nós ali já. Mr. Charlie. Cheguemos. Dois pneuzinhos novinhos. Eu tenho um pneuzão lá. Lembra que eu tirei aquele pneuzão lá de reserva? Tem aquele cravudo ali. Agora eu tô com esse aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Esse aqui tá bom todo. O outro eu joguei fora. O outro ele levou embora. Olha, esse pneu tá todo filé. Então eu vou guardar esse. Tem mais um lá embaixo, lá de estepe. E tá tudo calçado agora. Agora eu tô com quatro pneus zero atrás. Quatro zero na frente. Os pneus do troco, todo filé. Dois novos na frente. E tem bastante pneu de reserva agora. Não precisamos mais se preocupar com o pneu. Demorou pra ajeitar tudo. E aí... E o bom, pessoal, desses pneus aqui. Que eles servem no caminhão de carro também. Esse serve... Aquele outro serve conforme for indo aí as coisas. Nós vamos pôr no caminhão de carro junto. Eu quis trocar aquilo lá porque eu ando muito longe. Não quis brincar. Pessoal, e esse lugar aqui... Esse caminhão aqui... Ele vai pra um ferro velho do exército. Acredita nisso? Que coisa, né? Agora tem que correr lá em casa. Pegar as coisas pra trocar o óleo. Eu fui comprar o filtro ali, ó. Temos que trocar o óleo do caminhão de carro, pessoal. Antes de eu sair e viajar. E não para. Carrega um, carrega outro. E faz isso, faz aquilo. A gente não para. Vamos partir lá pra casa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse videão. Quem é novo no canal, seja bem-vindo. Um abraço do Tui Canedo pra todo mundo aí. E até o próximo vídeo. A gente já volta aí na estrada. Se Deus quiser aí, moçada, sentido Califórnia.